... açucarado e é um homem que não para quieto. Senhoras e senhores, Marcos! Senhoras e senhores, Marcos! Senhoras e senhores, Marcos! Senhoras e senhores, Marcos! Só mais uma noite eu quero bailar, sentir o teu corpo, quero te beijar. Só mais uma noite eu quero bailar, sentir o teu corpo, quero te beijar. Só mais uma noite de loucura e paixão, pra ver se acalma o meu coração. Só mais uma noite... 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 De amor. Marcos! Obrigado! Meu cara legal! Tudo em cima? Maravilha! 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 Então, gostaram? Matosinhos! Essa terra é maravilhosa! Só fãs, Marcos! Contam tudo, novidades e novidades! Aqui é maravilhoso! Aqui é maravilhoso! Essa terra é maravilhosa! Quero agradecer demais aqui esse povo de Matosinhos! Gente boa! E eu quero agradecer a Câmara de Matosinhos, porque mais uma vez vou estar aqui no senhor de Matosinhos na festa! É verdade! Faz parte do cartaz! Obrigado de coração mesmo! Essa terra eu estou aqui tantas vezes e ainda não se cansaram de mim! Obrigado! Obrigado! Olha, três novidades, portanto 2019 o verão vai ser... Vai ser mais um verão a bombar, com muito trabalho, com muita festa! Semana que vem vamos estar... Alô, Ilha de Santa Maria, Açores! Ah, um abraço Açores! Vamos estar nos Açores, vamos estar aqui em Matosinhos! Vou estar também na Suíça! Ok! Seguir a agenda é só ir lá no meu Facebook, Marcos Machado! Está tudo! Está tudo lá, aqui está tudo lá marcadinho! Marcos! Meu caro, queres apresentar a tua equipa? Vamos apresentar aqui a Shirley! Olá, Shirley! Está toda feliz porque a mãe dela está aqui, diretamente do Brasil, e a mãe da Shirley! Ok! A Daisy! Olá, Daisy! Estou muito feliz porque a princesa dela está ali vendo! Ei! A família toda! E a minha querida Miss Melissa! É DJ! Miss! Obrigado! Já conheço essa menina Dedé porque ela andava no Liceu! Ah, pronto! Os bons amigos encontram-se! Obrigado! Obrigado e saúde! Obrigado eu! Obrigado, Marcos! Para Si! Para Si! Dô-lhe um grande...